Música Música Sinto saudades, procuro e não encontro você Seja tarde, se eu ligar você não vai me atender Mas se na noite fico acordado, sinto mal de você do meu lar Mas não deixo de te amar A hora vai contigo sempre a vida Claros são flores pra te agradar Esses são poemas e o coração E claro, se eu acabo de um lugar E muita pena virar Cada dia eu me tomo de amor e pera Seguir a pia esquenta, não te adora a ver Eu sou um amor e pera Eu sou um amor e pera Cada dia eu me tomo de amor e pera Seu dia que eu me tomo de amor e pera Eu sou um amor e pera Eu sou um amor e pera Eu sou um amor e pera Ela me toman, se eu Wear a pia esquenta, não te adora a ver Eu sou um amor e pera Esses são poemas e um coração Aqui pra você é o futuro de um pouco mais Na primavera eu te amo No verão te quero tanto No tom de velha de desejo, quero você E muito amor a ver A canta de ameta, muito amor a ver Esse dia frisca, noite amor a ver Eu sou a amor a você E muito amor a ver A canta de ameta, muito amor a ver Esse dia frisca, noite amor a ver Eu sou a amor a você E muito amor a ver A canta de ameta, muito amor a ver Esse dia frisca, noite amor a ver Eu sou a amor a você E muito amor a ver A canta de ameta, muito amor a ver Esse dia frisca, noite amor a ver Eu sou, eu sou, eu sou